No último domingo, 27 de agosto, celebramos o dia do psicólogo. Foi neste dia, em 1962, que a profissão foi regulamentada aqui no país. E é sobre a atuação desse profissional, especialmente sobre os atendimentos voltados a crianças e adolescentes, que hoje eu converso com a psicóloga Patrícia Zanesco. Boa noite, bem-vinda! Boa noite, obrigada pelo convite. Patrícia, para começarmos aqui a nossa entrevista, a busca por atendimento psicológico aumentou consideravelmente nos últimos anos? Nesse momento que a gente vive pós-pandemia, as pessoas compreenderam a importância de cuidar da saúde mental? Sim, Carol, aumentou significativamente. A pandemia, ela fez com que nós pudéssemos olhar mais para as nossas crianças. E, infelizmente, os nossos adolescentes foram mais colocados dentro do seu quarto, dos seus quartos e das tecnologias. E essa necessidade de olhar mais para se entender melhor, para buscar esse enfrentamento, fez com que a busca aumentasse, sim, muito, não só de crianças e adolescentes, mas também de adultos. Quando a gente fala das crianças e dos adolescentes, em especial, quais foram os reflexos deixados pela pandemia, do isolamento social? É possível dizer que os casos de ansiedade e de depressão nessa faixa etária aumentaram? Sim, Carol, aumentaram significativamente, assim como aumentaram contextos gerados ao desenvolvimento global das crianças e adolescentes. Nós temos um aumento gigante porque nós paramos, como eu coloquei antes, paramos de estimular as nossas crianças nesse momento. A falta de ir para a escola, a falta de se socializar com outras crianças, mesmo num parquinho, fez com que nós perdêssemos desenvolvimento, perdêssemos estimulação em momentos importantíssimos para o desenvolvimento da criança. Em compensação, o adolescente, que já tinha esse desenvolvimento atona, ele foi também perdendo em função da falta de se socializar. Nós tivemos um reflexo gigantesco de isolamento social, de dificuldades de interação e que são reflexos, infelizmente, da pandemia. Mas, não só a pandemia, mas o estilo de vida atual que nós temos também está interferindo muito no aumento dos quadros de ansiedade e depressão. E também podemos falar sobre essas questões do desenvolvimento global das crianças e adolescentes. E qual seria essa realidade que você abordou agora atual, nossa, global, mundial, que a gente vive, que tem interferido em tudo isso? Nós vivemos em um mundo acelerado. Nós temos pressa e aceleramos as nossas crianças. Nós estamos com pouco tempo para tudo, com pouco tempo para deixar as nossas crianças serem crianças, com pouco tempo para ensinar. Nós vamos deixando muitas coisas prontas, não temos aquela paciência de fazer junto com a criança, já vamos fazendo com eles. E a criança aprende por imitação. Ela precisa ver, ela precisa errar para aprender. Estamos acelerados e com isso vamos acelerando as nossas crianças, mas dentro de uma capacidade que elas ainda não têm. O excesso de uso da tecnologia também tem contribuído fortemente para isso, Carol. A gente percebe que essa geração tem acesso a muita informação, que é isso que nós estamos falando agora, né? Esse acesso à tecnologia, enfim. O uso das telas tem se tornado muito comum desde os primeiros anos de vida. Então a gente percebe o bebezinho ali já segurando o celular enquanto os pais almoçam, o tablet, a televisão ligada o dia todo. O brincar ao ar livre, o contato com outras crianças tem sido cada vez menor, né? Principalmente, às vezes, quem mora ali num apartamento, quem está longe da família, aquele pai e mãe que moram numa cidade sozinhos, com a criança, sem familiares por perto. É uma preocupação do ponto de vista psicológico, né? Essa falta do brincar ao ar livre, socializar, ela pode acarretar em problemas futuros? Pode, sim. Infelizmente. Uma das nossas falas, enquanto psicólogos, é que as nossas crianças e adolescentes estão pedindo socorro. Por quê, Carol? Segundo a Sociedade Brasileira de Pediatria, uma criança de até dois anos não pode ter acesso à tecnologia, não pode ser exposta a isso. E como você mesmo colocou, nós estamos tendo esse acesso desde bebê, né? E muitas vezes é o que os pais conseguem fazer para a criança comer, né? É muito gigantescos impactos negativos que nós estamos tendo com as crianças. Há muitas pesquisas que comprovam o rebaixamento de QI. É a primeira vez na história que a raça humana está reduzindo o QI. É a primeira vez na história que os pais terão o QI mais alto do que os filhos. Darko Sarkovic é um pesquisador, é um neuropediatra. Ele tem um artigo fascinante que fala muito sobre isso e fala sobre a compensação cognitiva Desencadeando o autismo, justamente pelo excesso do uso da tecnologia, né? Pela falta dessa estimulação que ao ser exposta a criança perante a tecnologia, acaba desencadeando. Existe uma idade específica, agora falando do atendimento psicológico, né? Para que pais ou responsáveis procurem a terapia ou a psicoterapia para as crianças? Existe alguma situação ou algum comportamento que possa acender um sinal de alerta para esses pais e responsáveis? Para que eles compreendam, olha, isso não está legal, eu realmente preciso buscar ajuda para o meu filho? Sim, existem os marcos de desenvolvimento e não há idade mínima. Desde os primeiros meses nós conseguimos identificar traços de atrasos de desenvolvimento. Atraso de desenvolvimento não quer dizer que vá virar um diagnóstico, mas sim pode afetar o desenvolvimento geral da criança e quem sabe sim mais tarde possa virar. Mas, por exemplo, com poucos meses nós conseguimos observar traços de autismo. Nós conseguimos observar com nove, dez meses atrasos de fala. E quanto antes nós conseguimos identificar, antes nós conseguimos estar intervindo, direcionando essa família para que busque ajuda do profissional adequado que essa criança precisa. Assim como outras questões emocionais, eu costumo brincar que antes de se planejar a criança, ou faz parte do planejamento da criança, busca o psicólogo, para que se encontre ferramentas do manejo parental dessas crianças também. Nós estamos tendo uma grande dificuldade hoje em encontrar um equilíbrio entre a permissividade e o autoritarismo. Nós somos criados no meio de mais autoridade e hoje estamos criando os nossos filhos com excesso de permissividade. É o que está contribuindo para o que falávamos antes, do excesso do uso de tecnologia, da falta de estímulos adequados, que são importantíssimos para o desenvolvimento das crianças. Para encerrar nossa entrevista, Patrícia, eu gostaria de te perguntar sobre os tabus, os medos, preconceitos, quanto ao atendimento psicológico. Nesse 2023, nessa situação que a gente vive, ainda existe tudo isso? Tem gente ainda que não quer encaminhar um filho para um psicólogo? Tem medo? Tem aquele preconceito? Infelizmente, sim. E são muitos. Das crianças pequenas com atraso de desenvolvimento, Existem muito aquela fala do Ah, mas cada criança tem seu tempo. Dentro dos marcos de desenvolvimento, cada criança realmente tem o seu tempo. Mas, por exemplo, até os dois anos, ela precisa estar falando frases. Se ela não estiver falando frases, ela precisa de intervenção. Por outro lado, a gente também tem aquele receio de Ah, tem algum problema, por isso que está fazendo algum problema mental, algum transtorno mental. E a busca pelos psicólogos é para que a gente tenha uma qualidade de vida melhor, uma qualidade de vida que nos beneficie a enfrentar as situações do dia a dia. Situações que talvez sozinhos a gente não consiga. Isso. Tá certo. Então, a gente falou hoje sobre a atuação do psicólogo. Eu quero aproveitar e agradecer a presença da psicóloga Patrícia Zanesco. Ela que também tem alguns livros para mostrar para a gente. Coautora de três livros, Patrícia. Isso. Então, eu tenho a honra de participar da coautoria desses três livros. Então, Educação Consciente. Esse é um livro fantástico. O capítulo 6, ele é de minha autoria. E ele tem aqui os principais marcos de desenvolvimento. No livro Disciplina e Afeto, também tenho a honra de participar. Aqui eu falo em como o nosso cérebro influencia no desenvolvimento do cérebro das nossas crianças. E esse último, que é o autismo, uma maneira diferente de ser. O capítulo 30 é o meu. Eu falo das intervenções naturalistas no autismo. Ele está fantástico também. Tá certo. Obrigada pela tua participação. Vamos lhe convidar mais vezes para tratarmos sobre outros assuntos. É sempre muito importante. Muito obrigada. Eu agradeço a oportunidade. Trazer informações é sempre essencial. Então, eu agradeço imensamente a oportunidade. Obrigada. Conversei com a psicóloga Patrícia Zanesco. Parabéns pelo dia do psicólogo. Muito obrigada. Obrigada. Obrigada.